O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Maria estava ao lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era um jardineiro, Maria disse Senhor, se foste tu que o levastes Diz-me e onde o colocastes e eu irei buscar Então Jesus disse Maria Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabune Que quer dizer mestre Jesus disse Não me segures Ainda não subi para junto do Pai Mas vai dizer aos meus irmãos Sou para junto do meu Pai e vosso Pai Meu Deus e vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Jesus tinha dito Palavra da Salvação Os queridos irmãos e irmãs Nós celebramos esta oitava de Páscoa Com alegria do ressuscitado Lembremos Esta é a alegria A ressurreição de nosso Senhor É um evento Na história E para a história E além disso Perdura ainda dentro dos nossos corações Na terça-feira nós escutamos O Evangelho de Maria Madalena Aquela grande mulher Que amou Muito o seu Senhor Sim Madalena Amou muito o seu mestre Tanto que ela é uma Das mulheres Que acompanha Jesus até o Calvário Mas Não fica somente No fato do amor Ao seu Senhor Como nós Ouvimos Ela Volta Ao sepulcro E não encontra Mais O corpo do seu Senhor E é interessante Que quando Maria Madalena Ela vai para o sepulcro Parece que A razão dela Fica turva E ela nem começa A perceber Aquilo que o seu mestre Tinha falado Que iria ressuscitar Ela ficou somente Né Num âmbito Que Muitas e muitas vezes Nós ficamos O âmbito Emocional Afetivo Tiraram Tiraram O meu Senhor E já não sei Onde o colocaram Ela não percebe De que Alguém Tinha dobrado O linho E colocado Direitinho Lá Ela não percebe Nem Os anjos Ela só está Em uma parte A parte Emocional A parte Afetiva Eu quero O meu Senhor Eu quero E pronto E é triste Porque Muitas e muitas Vezes Nós Cristãos Ficamos na parte Afetiva Emocional E é Com o amor Que nosso Senhor Aparece A Maria Madalena Mas nós Também Somos chamados A vê-lo Ela Que foi Procurá-lo Ainda Morto E aí É até Interrogada Pelo Por Jesus A quem procuras? Senhor Se fosse tu Diz-me Eu irei Buscar A mulher Franzinda Buscar Buscar O corpo De um Homem Iria Carregar Mas Maria Maria Madalena Ainda não Tinha encontrado Verdadeiramente Por que? Porque estava procurando Fora dela Como eu disse A ressurreição A ressurreição A ressurreição de nosso Senhor É um evento Na história E para a história E dentro da nossa vida São Bernardo de Claraval Comentando Comentando Este evangelho Principalmente Maria Madalena Fez uma observação Mulher Por que choras? A quem procuras? Quem procuras? Está contigo E não sabes? O Cristo Ressuscitado Estava com ela E ela não Tinha encontrado Ainda O Cristo Ressuscitado Vivo Verdadeiramente Está conosco E nós Chorando No túmulo Achando que ele está morto Continua Bernardo Possuís A verdadeira Eterna Felicidade E ainda Choras Possui Aquele Que venceu A morte Mas ainda Fica chorando Tens Tens Dentro De ti O que procuras Fora O Cristo Ressuscitado Está dentro Dela E ela Procurando Fora Querendo ver O corpo dele E verdadeiramente Está fora Está fora Está fora Chorando Perto De um túmulo Diz Jesus O teu coração É o meu sepulcro O teu coração É o meu sepulcro Não repouso Aí morto Mas vivo Para sempre A tua alma É o meu jardim Teu pranto Teu amor E o teu desejo São obras Minha Tu me possuís Dentro de ti Sem os saberes Por isso Me procuras Fora O Cristo Ressuscitado Vive Dentro de nós E nós Procurando Fora Onde Ele não está Já dizia Santo Agostinho Estavas Tão dentro De mim E eu te Procurando Fora Ó Eterna Verdade Eterna Sabedoria Maria Madalena Reconheceu Jesus Pelo amor Quando Ele diz Maria Nós Somos Chamados A reconhecer Jesus Na fé E por isso Que Cristo Aparece Ressuscitado Aos discípulos A Maria Madalena Para suscitar Novamente A fé No coração Deles Ele está Vivo Está dentro De nós Durante Esses Oito Dias Nós iremos Ver Jesus Aparecendo Para suscitar A fé E quanto Ele quer Que nós Tenhamos Também A fé Renovada Nele É nele Ele está Vivo Domingo Falava Na missa Quando nós Comungamos Nós comungamos O Cristo Vivo Glorioso Nós não Comungamos Um Cristo Morto Quando nós Rezamos E você Faz realmente A sua Oração De intimidade Nós nos Encontramos Com um Cristo Vivo Ressuscitado Ele Ele não Está Morto Então Por que Choras Por que Ficar Triste Sendo que Aquele Que ressuscitou Está Conosco Os Cristãos Estão Esquecendo A Verdadeira Alegria Que é o Cristo Ressuscitado Ele Está Vivo E por Isso Nós Podemos Nos Alegrar Maria Por que Choras Por que Te Angustia José Por que Choras Está Procurando Fora Mas Ele Está Dentro O Teu Coração É o Sepulcro Que Ele Quer Viver Como Maria Madalena Nós Somos Chamados Também A Renovar A Nossa Fé Nesse Cristo Ressuscitado Verdadeiramente Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Todo Accio Deus